Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Só te peço por favor, não demore muito tempo E o dono quer pensar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, explico, só tem isso Que tá fazendo isso comigo? Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas do caminho Vem cá das calças, rapaz! Me largar desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só te peço por favor, não demore muito tempo E o dono quer ter chave na porta do boteco Hoje será lá fora, sentado na calçada Quando chegar, te explico o endereço Bebe da desgraçada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas do caminho Vem cá das calças, rapaz! Eu vou te esperar Quanto mais na escola atrai Quanto mais elas tem que ligar A minha terminou comigo por mensagem Milagre desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil de mais gostar Quanto mais na escola atrai Quanto mais elas tem que ligar A minha terminou comigo por mensagem Milagre desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só o quê? Dis begins Sim 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 Sim